Fala galera da GOLT VR, NK na voz HN, ali É isso rapaziada, mais um videozão pra vocês E hoje vamos trocar aquela ideia e eu já vou começar perguntando Como está o seu time na tabela? Quais são as chances dele pra ir pro playoff? É isso que a gente vai trazer aqui, é isso que a gente vai debater A gente vai falar dos nossos times também, as chances que eles tem E a gente quer saber, quer que você responda aí nos comentários Como está o seu time na tabela Então vamos trocar aquele, é isso aí Mó paz Mó paz, tá 100% né Vamos trocar essa ideia, já deixa o likezão aí Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos Põe o desconto na tela, aproveitem Tem na nossa loja, é só você jogar YouTube lá Que você ganha 10% de desconto Vai lá e garanta a camisa do seu time já, já que ele vai pros playoffs Você pode assistir os playoffs com a camisa do seu time A Black Mamba tem lá, aproveita A camisa Black Mamba que vai, o Lakers vai jogar amanhã com ela Vão levantar a estrada do Kobe lá Na cripto né Exatamente 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 E a camisa lendária que foi usada última vez em 2020 né É verdade No penúltimo jogo, tentou ser campeão usando ela, mas não conseguiu Lá da polha Muito linda aquela camisa, cara Tem lá na loja Muito linda Então vai lá, YouTube, cupom YouTube e você ganha 10% de desconto Valeu E agora também a gente tem cupom de desconto na loja online da Centaur É só você jogar Goldberg lá que você ganha 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centaur Vamos lá cara, vamos trocar essa ideia Vamos começar pela Conferência Leste Então vamos começar com os times que já estão 100% né Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e New York Knicks Esses três já estão 100% garantidos nos playoffs É, matemática aí Acho que matematicamente, matematicamente falando não Mas isso é um conteúdo que eu peguei lá da Basketball Reference Aham Né E tá botando aí 100% Celtics, Cavs e Knicks É, tô até com a camiseta aqui ó Do nosso anjinho Rajon Rondo É E cara, Celtics aí Todo mundo sabe que vai se classificar isso aí Não tem como Sim, sim, sim O Cavs vem de 14 vitórias nos últimos 15 jogos E muita gente achando erradíssimo Dona Romit não tá na briga pra MVP Pelo menos tá sendo mencionado ali entre os sete e oito primeiros Entre os dez ele não tá Tem gente que já pedindo entre os oito e sete primeiros ali que ele merece Ele tava, bem dizer, carregando o time com tantas lesões né Sim Falando em lesão, o Knicks agora tá Cada jogo se machuca um, mas tá aí cara Tá em quarto lugar na conferência E matematicamente aqui, de acordo com a Basketball Reference 100% de chance de ir pra playoff É que homem Dante de Vincenzo né Dante de Vincenzo tá numa sequência absurda Absurda Os últimos cinco jogos Absurda Muito bem mesmo Muito obrigado por recuperar o Dante de Vincenzo Né Ele é um ótimo jogador E fazer ele chegar nesse nível pro Knicks Muito obrigado ao Golden State Warriors Muito obrigado mesmo A gente tem A gente tem esse trabalho de recuperar jogadores né Mas vamos lá Segue aí, segue aí na lista aí É, então vamos lá Agora os que tão quase 100% ali né 99% Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks É, são outros dois times com mais Com 30 vitórias ou mais né Aham Tá realmente bem, bem encaminhado aí A situação pra esses dois equipes também É, o Embiid que fez a cirurgia né E pros playoffs ele deve tá tranquilo Deve jogar de boa E o Milwaukee Bucks Vem com uma, teve Vem de derrota Tá mal Tá mal Qual era Doc Rivers né Sim, sim É, depois que Doc Rivers assumiu o comando O Milwaukee Bucks perdeu os jogos Mas é questão de ajuste Questão de ajuste deve melhorar É questão de ajuste Ah ué Mas agora vamos lá cara Indiana Pacers 91% Quem diria hein É, eles tão no limite ali Em sexto lugar hoje Na conferência Pra Pra vaga direta né Sim Talvez seja um pouco alto Não sei É Talvez Talvez É, o Siakam entregando muito Caiu como uma luva nesse time É, o Halliburton voltando de lesão né Tá De menos a mais Enfim Tá Ainda tá recuperando Tá O tempo perdido Sim Mas eu acho que tem tudo pra Pra ter algum tipo de encaixe De novo A questão é defesa Mais desse time né Sim Defesa Sim E agora Orlando Magic 87,5% Eu queria entender isso Por quê? Eu vou até perguntar o Ali Eu acho que o Ali Sabe melhor aí O critério Porque o Hit tá em sétimo Dos critérios de empate O Hit tá Eles tão com a mesma porcentagem de vitórias Então O do critério de empate tá Mesma campanha 27,24 O Hit tá em sétimo Por que o Magic tem mais Porcentagem que o Hit É, na tabela o Hit tá até acima do Magic né Pelos critérios de empate É, e tá bem mais a porcentagem O Miami Hit tá com 69,8% Então é isso que eu tô falando O Hit tá na frente na tabela Né Ah, isso aí foram Foram simulações Que a basquetebol referência Sim, sim, sim Tabela né Tabela Deve ter sido alguma coisa Tabela Os próximos jogos Eles pegam tudo Eu entendo Mas é porque É uma É uma diferença É, estou com a mesma campanha Literalmente com a mesma campanha Sim, sim E tipo assim É o time O Hit é o time mais experiente Tem um treinador mais experiente Sim Acho que essas coisas também contam É o time que não gostaria de esbarrar com ele nos playoffs Ou play-in Acho que ninguém quer Ninguém quer esbarrar com o Hit no Lembrando que ano passado Temprada passada Eles A gente não pode substituir mais Visitante Venceram dois jogos Vindo do play-in Sim É, e o Jimmy Butler chegou em fevereiro, né Fevereiro que é Começa Começa a jogar, né Acabou as férias Acabou as férias Acabou as férias em fevereiro pra ele Acabou o dominó E agora ele vai começar a jogar basquete E continuando aí Chicago Bulls 22,1% Tá em nono ali Já tá Três vitórias a menos que o Orlando México Que tá em oitavo Mas o time vem jogando bem Parece que é um time que não sente mais falta do Zeke Lavigne Porque o Colby White Ele pegou esse papel aí De Talvez até de franchise player hoje O Colby White tá com esse status E é um time aí pra ficar de olho, cara Pra Pro restante da temporada Eu não sei se vai conseguir trocar o Zeke Lavigne machucado É, tem isso também Se vai conseguir reforçar esse time Trocando o Zeke Lavigne Porque não vai mais utilizar o Zeke Lavigne, né É um time pra ficar de olho aí O Chicago Bulls É um time que joga muito com a torcida, cara Lembra muito o Knicks Sim Esse time quando joga em Chicago Né É, pra ficar de olho Mas eu não acredito muito nesse Chicago Bulls, não É É Brooklyn É uma zona de play-in Sim Brooklyn Nets 15% Brooklyn Nets já é o primeiro Fora da zona de play-in Tá com o maior porcentagem Que o Atlanta Hawks Que tá em décimo Hoje, né Exatamente Atlanta Hawks com 14% É, campanhas negativas É, cara Vão brigar aí pra última vaga Esses times aí Sim Logo em seguida Vem o Toronto, né Último time aí com Menos de 1% É, mas aí Tem alguma chance É, ainda tem Ainda há esperança É As outras, cara O Paré O Pistols O Wizards E Hornets Tão com 0% Sim Cara 10 vitórias Que o Hornets Melhor dos três aí Fez na temporada Eles não vão pra play-off Não vai Isso aí esquece Não tem como Então essa é a conferência Leste Isso Conferência Leste Então já Se você torce Pra algum time Da conferência Leste Que deve ter muita gente Que torce pro Bucks Pro Celtics Pro Knicks Pro Heat Comentem aí Como é que tá Seu time na tabela E se você concorda Com essa porcentagem, né É, como ele falou São simulações, né Teve vista a tabela A previsão aí De você ter um desfalque O outro Deve contar isso tudo, né A idade dele Eu quis fazer isso logo Porque é pré-deadline Isso Amanhã tem a três deadline Vão tá ao vivo Acompanhando Parte das Exatamente Seis e quinze Pai sete, né Que a gente abre a live E Quando tiver faltando Uns quinze jogos Eu faço de novo Essas porcentagens Pra te ver, né É, acompanhando E acompanhando Pode mudar Muita coisa aqui Eu acho que no Leste Aí pra finalizar Eu acho que abaixo Do Chicago Bulls Não tem muito Do Miami Elite Eu acho que não vai ter Muita alteração Uma equipe em ascensão Não, eu acho que Alguma coisa pode mudar Do Hit pra cima, né É, depende Uma troca Uma troca bem Bem expressiva De alguma Acho difícil também Difícil Né, mas ainda tem Bastante jogos ainda Vamos aguardar É, eu acho que O problema todo E o mais difícil É o Lado Oeste Não tem jeito Não, o Lado Oeste Tu vai ver aqui Que, por exemplo O décimo segundo aqui Que é o que tem Menos porcentagem Tem 9.6 Sim Vamos falar dele agora O Leste é 0.9 Vamos falar dele agora O lado Da Conferência Oeste Aí, cara Aí o bicho pega Quatro times Com 100% já Garantidos Que é o Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers E Denver Nuggets Clippers hoje Que é o líder Líder da Conferência É menos Que o KC Só que tem A porcentagem De vitórias Maior, né Porque jogou menos E perdeu menos E, cara Eu acho que Esse time aí Não vai perder Mais a liderança Não Esse time do Clippers Eu fiz até um Eu fiz até um conteúdo Sobre eles hoje Vou jogar lá no Tic Tac Se vocês quiserem ver Cara Kawhi Leonard Paul George James Harden Os três estão com os melhores Aproveitamentos da carreira De FG De 3 pontos E de lance livre Os três estão com os três Aproveitamentos melhores Da carreira Aí no 50, 40, 90 Absurdo Absurdo Os três jogadores Muito tempo que a gente Não vê o Kawhi jogando Com essa intensidade Na temporada irregular A regra Agradeça a regra E o Harden Com um aproveitamento Nesse Melhor da carreira Os três estão com os melhores Da carreira Dos três quesitos Agradeça a regra Aí no caso do Kawhi Agradeça a regrinha É E o Westbrook Vindo do banco também Cotado pra ser o sexto homem Agora Eu não quero botar Zika nem nada não Mas a gente não sabe também Como é que eu vou chegar Nos playoffs, né? Se vai chegar Tudo arrebentado de novo Enfim Falta um, falta outro Esse é o asterisco Desse time, né? O Clippers é um time Bem azarado nos playoffs Sim Muito azarado Mas Mas é o KC O KC aí com 100% Cara, já Toda vez que fala do KC Eu falo a mesma coisa Não tem jeito Quem tá ligado Quem tá ligado Nos vídeos que a gente fez Sabe a minha opinião Sobre esse time aí Queimar Timber Oves Cara, defesa Vence muitos jogos Desse time aí É, o ataque Falam muito do ataque Do time Oves Que não sabem fechar os jogos Eu falei isso no Twitter Sim Na rodada de ontem Até pela derrota Pelo Chicago Bulls, né? Pro Chicago Bulls, no caso Depois de abrir 22 pontos De vantagem Às vezes eles se perdem Um pouco do jogo Bastante E não sabem fechar os jogos Eu acho que Esse é o principal defeito Do time Oves E isso em playoffs Pesa bastante Sim Pesa Sim Não sei se vai Vai melhorar É, a gente não sabe Por exemplo Tá muito consolidado Aquele time titular ali Sim Sim Eu não sei se vai ter Alguma mudança assim Pra melhorar o ataque Talvez seja o modo do jogo Mas defesa ganha Ganha campeonatos, cara Ganha também Ganha também Por exemplo Dia bom de Taus E do Eternity Uma defesa Mantendo o nível Ganha os jogos Ganha os jogos Eu, Denver Nuggets Atual campeão 100% de distância Outro time aí Que a gente espera que Cara, são 3 times Com 35 vitórias E o Clippers liderando Com 34 vitórias Mais uma porcentagem maior, né? E cara Depois vai o Sacramento Kings Em quinto Com 29 Ou seja O mando de quadra Já tá se encaminhando Antes do playoffs Praticamente definido Antes do Do All Star Game Perdão Sim Né? Tá praticamente definido já O Denver Nuggets Atual campeão É, eu não vejo Eu não vejo Na rotação, né? Realmente Na rotação Então vai ser Eu acho que pode ser prejudicado Nos playoffs Mas não te massa, cara Não dá pra duvidar Do Jamal Murray Nos playoffs Não dá pra duvidar Do Yoke Ele ganha um novo jogador Nos playoffs Lembra lá no vídeo Que a gente fez lá Com o Femedeiro Eu falei do Nuggets Cara, como favorito Sim Porque a gente não pode Jogar esses caras Por mais que tenha mudado O banco bastante É... Não dá pra duvidar Por exemplo O serviço ali De scouting De desenvolvimento De jogador Jovem O Nuggets Também tem Sim Até derrubar esse time Ele é o favorito, cara Sim Também acho Sim Mas é assim, cara Como o Alê falou aí Do 1 ao 4 Tá se encaminhando Acho que já tá encaminhado Eu não vejo uma queda Desses quatro A ponta de perder Mando de quadra Se tiver Eu vou ficar bastante surpreso Né? Bastante surpreso Eu acho que não perde não O Kings aí Como vocês já falaram É... É aquilo, né? Inconsistente Dá pra fazer mudanças aí? A gente não sabe Sim É um time que pode Fazer mudanças Pode mudar Porque não tá com aquela Pegada da temporada passada Né? Obviamente você tem times Que voltaram mais forte Pra essa temporada, né? Sim E o Kings Ele não tá com aquele Ataque avassalador Da temporada passada Já tem mais cobrança Na franquia hoje, né? Do que tinha antes Que era só se ficar pra playoff Coisa que não acontecia Há muito tempo Mas é um time ainda Forte candidato aí Tanto que tá com 80% Exatamente O Sacramento King Tá com 80% Mas na frente dele A gente tem o New Orleans Pelicans Com 97% E tá atrás Do Kings e do Sonja na tabela Ou seja Matematicamente aqui A basquetebol referência Tá com bastante expectativas No Pelicans Sim Sim É, vamos acompanhar Porque o Phoenix Sainz Como você falou Tá na frente Tá com 74% 77% 77.4 Outro time aí Que nos últimos jogos Vem melhorando bastante 7,3 nos últimos 10 jogos Tem uma certa inconsistência Às vezes ali Por questões de armação De armação de jogo De bola dividida Também não pontua tanto O banco não pontuando tanto Mas é um time massa, cara É um time massa E playoff com Booker KD Bill Não tem como Não tem como O Bill destruiu o Wizard É, então Não tem como duvidar desses caras E uma dupla que não dá pra duvidar É a Lukai, né? Luka, Dante e Karian Nossa, eu vou muito ontem Eles são absurdos E o Dallas tá com 57% de chances Mas eu vou te falar Só tem isso, cara É, mas aí tu vê O oitavo lugar 28,23 O nono que é o Lakers 27,24 O nono no leste Já tá negativo Sim Tu viu uma disputa aqui Bem maior no oeste Não, o décimo Não O nono não tá negativo O nono no leste tá negativo Ah, não Sim O nono no leste tá negativo E é o Bulls O nono no oeste Que é o Lakers Tá positivo Sim 27,25 É, mas o Bulls ganhou ontem Do... Que era o líder, né? Ah, mas é NPN É Foi o jogo pra dar o head, mano Isso aí Sim É o jogo do head É o head A gente acertou tudo Nos outros jogos Mas errou nesse É o jogo do head É o jogo do head Mas aí, o Dallas Mavis Não coloca minha mão no fogo Pra esse time Embora tenha essa dupla aí É, realmente Eu vou repetir É um time que tem suas carências É um time que É imprevisível sim A não ser o Luka Dont Esse aí você pode contar sempre Até quando ele não for Muito eficiente Ele vai gerar jogo Ele vai Ele entrega muito Ele vai Ele entrega bastante Então O problema é o Kairi saudável A gente ficou com o Kairi Vários jogos aí Fora do Mavis E o que tiver de ajuda Pro 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 Luka E pro Pro Kairi Dos secundários, né? O que tiver de ajuda Beleza O Live Ele ajuda Quando Dependendo da sua Também Ele é novato Então Não dá pra contar Tanto assim Pra tirar Proveito Assim, né? Da sua Juventude Então Você vê o cara Com bastante atletismo Mas também Peca em outras coisas O T-Harder Jr. A gente sabe como é o T-Harder Jr. Por mais que esteja Na temporada perfeita E Com aproveitamento altíssimo É um cara que depende do volume Se não tiver volume Acabou o jogo dele Né? Então a gente sabe como é que é o O Jason Kidd Ball A gente sabe como é que é o Jason Kidd Ball Só Só uma curiosidade aqui Ó O Dallas Ele tá em oitavo A sete Games behind, né? Que eles falam aqui GB A sete vitórias do primeiro Uhum O oitavo colocado no No leste Que é o Orlando Magic Ele tá a 11.5 Sim Do 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 Boston Celtics Ou seja Tu vê uma diferença gritante Não tô falando que o Dallas Mavericks vai embalar Doze vitórias seguidas E o Clippers vai perder Cinco E vai Assumir liderança Mas ainda é alcançável Ainda é alcançável Pelo menos pra Pra metade ali É, mas o Boston Porque depois Depois já o Stagame E Trace Deadline Muita coisa Cara, tem sempre aquele time Que vai Explodir Subir igual um foguete E tem um time Que vai oscilar bastante A ponto de cair Né? Então o Dallas Mavericks Ele pode ser um desses dois times aí Mas o Boston Ano passado Ano passado Ano passado Após o Cairi chegar O time caiu muito Vocês lembram? Caiu Mas também Foi por conta de ajuste Sim, sim Os primeiros jogos Não sabiam Por quem ficava A bola pra fechar O jogo É, é o mesmo caso Do Clippers também Quando o Harden chegou Sim, sim Então Pode acontecer Por exemplo Um King Se quiser dar um upgrade Trazer um cara de calibre E não encaixar no início Ele pode descer Pode descer Pode, pode Por exemplo As mudanças Não quer dizer Que você vai ter um crescimento Pode ter um decréscimo também Pode ter Como aconteceu com o Dallas Mavericks Estava lá em cima E caiu a ponto de ficar fora do play O Lakers trocou todo mundo Melhorou 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 Depois do All Star Game Conseguiu embalar Era zero Qual era a porcentagem Que eles Sei lá 1% É Que até usou como motivação Motivação Sim, sim Mas agora a gente tá vendo Que tipo assim Tá meio cá Meio lá E a gente não sabe Se as trocas O que tiver no mercado Vai ajudar Então a gente não sabe O do Lakers Falando em Lakers Ele tá aí Com quase 50% É, 29,2% De chances Em nome do Lakers Na conferência E tá Cara, engraçado Que o Já antecipando aqui O Jazz Ele tá em décimo segundo Aqui nas probabilidades Com 9,6 Mas ele tá em décimo Ele tá em zona de play Acima do Warriors E do Rockets Sim Que estão com mais porcentagem Que eles, né É Mais que o dobro Mais que o dobro Verdade Talvez confiando aí Nas trocas É, nem Acho que nem só troca também É, pelo Vamos falar Falar do Golden State O Golden State Tá com 27% De chances, né O Golden State Tem muitos jogadores Pra voltar Pra voltar Então Vai ser Outro time Praticamente Desses últimos 15 jogos 20 jogos Que vem jogando Então pode ser que Isso aí seja um ponto Um ponto alto, né Pro Golden State A volta do Chris Paul A volta do Gary Payton Então Vai tirar minutos Dos garotos, né Que tá tendo agora Do Corey Joseph Já começou a tirar Lester Quinones Também Gui Santos Infelizmente Deve perder minutos Com a volta Dos jogadores Então Deve ser por isso Que o Golden State Tem Bem mais porcentagem Do que o Utah Jazz Sim Vai melhorar o time Com certeza Quando os jogadores Lesionados voltarem O Utah Jazz Dá pra perder Porra no Utah Jazz O Utah Jazz Ele Tá no pior cenário Possível pra mim Não é forte pra competir Não é E não é fraco Pra tancar Pra tancar Sim Vamos ver os próximos Movimentos aí Do Jazz Mudou agora, né Se trocou Simone Fontekio Só que aí Trouxe o Kevin Knox O Asso Inox Tu não vai ter um upgrade Com o Asso Inox Cara Eu conheço muito bem Esse jogador Começou no Knicks Ele Mas enfim E o Houston Rockets Com 22% Acima do Utah Jazz Nas probabilidades Mesmo estando Com 3 vitórias a menos Sim É um time muito bem Defensivamente Outro time Que carece de um ataque melhor Nossa Dos principais jogadores Com melhores aproveitamentos Também Né Mas é isso E o Houston Rockets Caiu muito Caiu Deu uma caída Mas tá bem melhor Que a temporada passada Isso aí Isso aí sem dúvida Já teve um salto E já com 0% Memphis Grizzlies Blazers e Spurs Né É Então era o esperado Menos o Grizzlies Né A gente nos parou Também em várias lesões O décimo terceiro Olha só O décimo terceiro do Leste Que é o Charlotte Hornets Eles tem 10 vitórias O décimo terceiro do Oeste Que é o Memphis Grizz Eles tem 18 vitórias E o último Que é o Spurs Tem 10 vitórias Pra tu ver Como é que a conferência do Oeste Ela é muito mais competitiva Que o Leste hoje Não Muito mais Ela é de longe É muito mais competitiva Muito mais Sim Sim Isso aí sem dúvidas Mas Os melhores times Na minha opinião São do Oeste O Boston O Bucks Bucks Papel Falta encaixar ainda É Bucks Boston Eu Tô com muita expectativa Do Clips Tô gostando de ver Eu acho que o Clips Pegando o Boston Da vida Toma Toma Ataca Vamos ver Vamos ver Vamos acompanhando E comente aí Como é que seu time tá Com quantos porcento Seu time tá Pra gente saber Qual é o seu time E pra saber também Como é que tá a sua situação A minha não tá muito boa não Mas acredito numa melhora Acredito numa melhora Tá meio barro Meio tijolo Como sempre É Vamos ver Vamos ver como é que Vai ser né Amanhã temos live Trade deadline É a hora que Os times vão Realmente fechar Fechar ali né E ver quem vai mudar Quem não vai mudar Quem vai ser trocado Quem não vai ser trocado Então amanhã a gente vai estar Trazendo isso pra vocês E em breve também Vai ter a parada Pra o Star Que é onde muitos times Melhoram Muitos times pioram E pode ter esse salto aí né Então Sim Vamos aguardar Valeu Vamos ver Vamos ver E a gente traz esse conteúdo Mais pra frente também Pra gente ir acompanhando E ver A diferença que teve Já é Então é isso rapaziada Deixa o like se não A gente ir embora aí Compartilha com os amigos Comentem bastante E a noite Valeu Rapaziada E aí